Boa história que folga e respeitei, sejam muito bem-vindos a mais uma live, estou aqui com o Pedro. Boa noite pessoal, aqui mais uma live. Olá Cacu. Vocês vão ficar aqui um grande furfeio. E aí, 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 e aí. Que bom. É a casa dos pobres. São dois vossos. Ou das costas dos dois. Por causa do antigo azul. Bora. Bora pessoal. Só eu e o Gui que podíamos ter ganhado, só que infelizmente, como o Gui é um fato, morremos. E fiquei sem balas. Acabam. Maratoso. 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 Pedrocos. Ganhei! 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 Bora! Pedro! Rápidos! O que foi? Não, não, não! Vai também! Rápido! Está começando com a hidrubi! Bora para ver se a gente já começa no hangar! Eu estou com tanto! Eu estou com tanto! Está bem bacana! Aqui para ver os comentários! Aqui para ver os comentários! Vem pessoal! Como a gente costuma jogar muito avançados! Nós vamos! Vamos para andar! 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 Sai! Olha! Pup! 3! 3! 2! 1! Go! Bora! 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 BABY! Orme para cá de novo! Quero comprei-vos! Tchoo! E do sorriso! Compraste! Nem comprei! É parecendo um jogador novo! É bem puto! Não tem carrinho! Não tem carrinho! Não tens de... Ah, que tem um carrinho carrinho Oxe, carrinho, anda aqui com a mamãe anda aqui a carrinho aqui tenho a garrafa de mostrar a carrinho Não! Não! Bizarra, Bizarra Cacá, Cacá Pera, eu vou o tropol Obrigado, já fica carrinho Deixem Deixem, vou tropol Deixem Esquim para copos Esquim para copos Esquim para copos Deixem, saem Ok, tchau, tchau Sexto, sexto, sexto Quatro, três, dois Panotário Vou ser nível três e vinte Bola Pedro, ó Agora o nome que eu peguei Pai Gocas Não joga Pai Gocas É Pai Gocas, era 05 se não me engano Tem gás, tem gás, brudas Pai Gocas E há também aqui um gás a te esperar Pau, foste-me Que amei-o Não, não, não vou trazendo a militar Como era? Não tens armas O que é que é o garante do gol? Não tem as armas, bro. Eu peguei aqui uma do gol, né? Não tem o gol. E tu és o gol até bem, que eu não tenho pensado falando. Eu vi, bro. Ei! Estou te vendo? Está eu gol. Ah, pai, eu sou o gol. O que é que tu acha que eu estou gol? Eu gosto de esperança. Já. Também andei a bater com o corre. Caramba. Estou agado. Só de ver. Não, não. O que é que é o YouTube? Não tem nada assim. Sim, vem. Corre. Mãe, mas os indestes. Pois, já, já, já roubei. Não, que é isso? Não, só não dá isso. É, é, é de babas. Vá, e deixe-me entrar. Caramba. Ah. Mas você já está com a caixa E aí, que retardado Basta, basta, basta Segura Seu eu? Quem estava te esperando? Seu eu? Eu estou muito praia uma boa Não, não se me corre, se eu ver Aba, não, que tu queres ter bateria Deixa eu ver Não está vendo Oh, caramba olha como é que está o coço vai vou atropar no instante Olha aí, um grande jeep Olha, olha Ah, não está ninguém no carrinho No jeep, não está ninguém Estou no jeep Oh, estou muito parando Estou muito parando Parou para analisar Eu vou morrer Perdeu, estou no chão Ajuda Oh, Onyx, guia, anda aqui O que é essa dela? Eu não tenho É com os kits Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, o gajo pode ir Corre Eu vou morrer Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda O que eu estou fazendo Ajuda, após O que é isso? Eu também, ajuda Eu não tenho que ir para o otário Ajuda-me Também já morreu Olha, passei nível 2 Eu não Não estou no nível 9 Alguém já viu Isto é o meu irmão Este é o meu irmão Henrique Piel Qual é o nome do seu irmão? Eu não tenho que ir É este É este É este Como é que vocês sabem? Vamos Gabriel Como é que presente o nome do lábio? Como é queatsächlich o nome do lábio? O nome do lábio? Porém, consegui ver Para ver qual indúntico do lábio Qual indúntico do lábio? O lábio intage Hashtag 4 Bora esperar como era Só estamos nos Esduos Demos Aqui Sim is O que é isso? Deixe, por favor. E talvez... Ops! Vim, puta! Não, ainda estou aqui! Conseguei! Palhaça! Palhaça! Caí! Eu fiquei no ar e consegui ficar no ar Quando é que chegou? Onde a senhora não é tanto? Eu não gosto da companhia, não! Eu não gosto da companhia, não! Onde é que estou mais avançado? É verdade! Em que gráficos estou hoje? Estou usando eletrônios gráficos Estou usando a senhora? Estou usando a senhora? Não, não é para isso! Não, não é para isso! Não, não é para isso! Olha! Onde é que foi? 3! 3! 3! 3! 2! 1! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 3! 3! Eu não gosto quando o hangar começa no início! Eu não gosto quando o avião... Não gosto quando! Tipo... Tipo... Não gosto quando o hangar! Eu acho que.. É! 5! Tá... Pega o giro já! Alegi eu gosto quanto ele não cinza! Alegi! Já trovo eu! Eu acho que ele não encaixe! Não estou com o hangar! isso é a gente não conseguiu isso mata, mata, mata o gosto não está mata o gosto espera eu me piquei 5 o que eu gostava de fazer? eu estou trazendo açúcar eu não estou comendo não está, já fui ah, está bem comeu não vou trocar o fogo ah, fica assim belas gosto de estar aqui na raiva parte onde tu foste buscar o e fica assim belas tem outro gosto daqui para doer e mata a hiena deixa eu apanhar as coisas já morreram os dois olha que eu pego porque é uma coisa que te quero ai 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 pescar o jeep é assim belas tem carregadores olha 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 que boa ok agora sim já recarrei a minha arma agora sim descrevo a minha arma agora sim descrevo a minha arma agora sim vai junto vai junto vai junto o rio não tem nada não tem armas bem bem pode não tem arma não tem arma o que é que está a fazer? vês que carrinha não tem não tem não tem perda 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 mediquita 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 vem comigo e só tenho mediquita só tenho mediquita ta achando o meu carro agora vou levar para o carro porra tenho que fazer para o jeep e já apaguei eu ora vou fazer uma coisa fazer a factory tem coisas boas no factory Que? Ai, é que eu vi lá por isso? Deixa eu ver. Está fazendo por dentro das vezes. Oh, está muito parado. O, puta. Mesmo, eu acho que é meu. Vai lhe dando os votos essa situação. Não me faça. Não me faça. Eu não faço nada. eu vou te dar para bater eu tava aí é uma de uma de uma de uma de uma de uma de uma um posto morrer eu gosto porque a vida não é oi 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 e oi 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 eu tenho um nome eu vou atropor eu preciso do coca não não coca eu não tô eu tipo eu invési do coca eu tenho muito dinheiro eu tenho muito dinheiro 3 2 0 de dinheiro Os anos e trinta? Ok Agora os anos e trinta de dinheiro Caramba, está muito bocado Espera, só ficando Cá com Taz a sós Nenhum Cá com que eu já com os anos? Cá com que eu já com os anos? Cá com que eu já com os anos? Boa zona da batera de gás E o que isso vai fazer? Tame que tem, Ana Há lá. Há lá, ti Há lá, ai, minha boca Eu sei, eu sempre o sozusagen Há lá, deixa eu vamo fazer Tem ainda um jogo que eu pude jogar, vamos. Qual era? Pedra Lembrast. Qual? Qual é esse? Não, é esse aqui de baixo. É esse aqui? Não, não. É esse aqui. E a tabuera de frente. Depois é que zumbis. Já dá um salário. Eu gosto de vergonha. Como é que se chama? Eu não sei o nome. Esqueci ele. Não é. Acorda-me de zumbis. Zumbis e o nome. Horizontais de favor. Horizontais de favor. Ao pé. O pai. O pai não. O pai está na panela. 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 Alô. O pai está na panela. Saia lá para cá. O pai está na panela. O que é esse casaco? Onde está? É do bem. Eu estou bem, não é? Quando? Eu te deixei aqui Ele esteve aqui ontem Ou é do João Pegou o banho Não, é do banho nada É assim Ele estava aqui E morreu Morreu Por que você está me tentando correr? Olha E o banho nada Com o banho Com o banho nada Não, mas gordo Depois é que eu estou a abrir no ticão Vão, o que a vó já fez? Vai para a vó agora É massa É uma segunda tia É a tua É a tua É a tua Ah não Tu gostas não é? Ah Com calças arriscas Isso Quem? Tu Calças arriscas Arriscas Oranjo e preto Não é oranjo e preto nada Isto é zingomodo É Zingomodo Zingomodo A minha voz esqueceu de imó Se não tem ninguém a ver Isso é porra Pode fazer Só os comentários Para fazer Para fazer Live para nada Estou a fazer Live para as coisas Podem ver? Imagina qual é o macaco Ah e esse? Qual é? Vou ser a onda E ela vai direto O que acaso Depois Posso deixar eu cair sozinho Porque eu caio perto da lana Posso deixar eu cair sozinho Porque eu caio perto da lana Posso deixar eu cair sozinho olha olha espelho olha para de jogar eu quero-lhe não vai subir não vai subir era fixo a gente disse pegar estes diados aqui este vai pegar olha 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 e aí e aí não tá a ver mas não eu não sei não 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 nunca tem sei sim não 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 olha 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 não 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 precisa porque não 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 ajuda você depois eu te dou minhas sucos vai, passa daí moço paguei um carregamento vou pegar os carregamentos calma, calma Gui, acapa aqui que meia acapa aqui que meia, acapa aqui que meia que tem inglês fora pera, eu vou usar o meu micmac ok uma capa ah, não tenho carregamentos para a capa eu não tenho boas coisas estas ah, tem que ir não dá, será que para a capa dá não dá Gui, canta aqui olá, 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 olá Gui, vi eu já vai, tem que ir tem que ir com outra pistola o trampo bora já fuç Gigi ah sente olá a mergedura Ans sai para O gás está no outro ângulo Onde a gente estava Para Para, Berenice, doi Desculpa Para Ai Ai Não precisa de uma carreirinha Não tem Não É logo em baixo Piste bobas Eu vou pegar as coisas de hoje Olha, se eu vou Já fazei A gente está no nível 3 E a tiga para eles Eu vou pegar o cliente Ok Ok, eu vou pegar as coisas de fogo Oh, mentira Fogo Deixa eu ver Olha, eu tenho Ah, fogo Munição de USB O USB Onde estás? Posso que isso arranha a carreirinha Não estou Eu vou Já vou levar Eu 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 vou levar Vamos, corre Olá, olá Nossa, é a Factory Factory É lá atrás A capa Não tem aqui nada Eu vou levar Eu não vou fazer Eu não vou fazer Olha 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 Ai, sim Não tem aí Eu vou levar Ah, você vai � kangar Já, a gente tem um carro lá, um factório. Pai o carro, e a gente vai lá para dentro, pegar coisas. Ou seja, vou pegar o carro para mim. A Ana, tu quer te espaira? Entra lá no factório. Não, eu não fiz escuro, já tenho o braço. Agora tenho mascara com... Eu não fiz uma coisa. Eu não fiz uma coisa. Eu não fiz uma coisa. Eu vou subir estes copos. Ah, isto é errado, senão a gente vai acelerar fora. Eu não fiz uma coisa. Eu não sei. Eu dei um tiro aí. Isto vai expelir tudo. Peraí. Se der mais um tiro, vai expelir tudo. Eu vou atirar no carro. Caramba, não copiar os pa capa. Caramba. Caramba. Olha, uma tem aqui, outra pessoa. Anda, vem para os cornos. Anda cá para ir. Depois de me fazer os caos. E aí, dois ir em casa e fotos. Peça, obrigado. O fundo. É muito bom para os cornos. Aqui você meセ. Então, a gente vai responder. E aí, você vai. Tem que ir para aí, para mim. E aí... Tem que ir para já, você não me dá. Beleza isso aqui... Te... Kota tu me... E aí Quando a calhação Você que aí Como é que faz? E aí E aí E aí E aí E aí Estão a escandar Vém pô Não tem nem adugos Tem como Uma brisa Na chupa deителя Pedir 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 Não, por causa já veio uma coisa Não sei a que mas já vai Por que eu nem quero entrar o dedito? Olha, expora esta casa aqui e vou explorar outra. Olha aqui coisas. Aqui, olha só uns... Deve estar aqui que tem um jipe. Não, não tem jipe. Não tá? Não. Olha esta casa aqui. O rei se eu te me perdi, deixa ele falar. Agora eu já consegui regar a capa. Deixa eu falar. Agora uma pessoa não pode... Falar, se real. Estou querendo ver aqui uma casa. Parece que aqui não tem mais nada. Olha aqui tem uma coisa. Sim. Ok, agora eu já recogni... Ok, a minha capa está a 6 poux. O meu, está a 7 poux. Ah, não. Espera. A 6 poux. A capa, já está a 6 poux. O que a 3 poux é? Ainda o ozo. Vamos embora, vamos embora Só vai, só vai, só vai Só vai Nossa, aqui Espera Não tinha casos Aqui Aqui, vou marcar Aqui tem coisas Não, espera, o pepete voa O que é que eu quero dizer, não é fecha Olha aqui, olha aqui Vai devagar, vai devagar Ai queira,في um visual Põe Algo Ei, vou deixar aqui E vamos ver aqui Ai,rapai Acorda, ajuda, ajuda... Ah! Pedro, Pedro! Onde gasta um telhado? Onde gasta um telhado? Em cima, em cima, em cima, em cima! 2 Eu não sei como é que gasta um telhado Eu deixei o carro aí perto, deixei o carrinho aí perto. Quantos gás estão ali? Hã? Quantos gás estavam ali? Três? Dois. Quando eu me conheço, eu tinha dois. Quando acabar esta, bora copos. Eu já não tenho copos. Eu já estava aqui. As que eu vou jogar um carro, não tens de gás sorvegas. Gás sorvegas? Gás sorvegas. não é que eu jogo não vou esperar vou esperar a esquerda te mostro quando instalares um guarda de aviões isso deu cópitos dá para fazer isso e foi o joão que me desce e também nós gostamos aqui e que no outro é não fica em cima da coluna Solta agora, outra vez. Solta agora, outra vez. Ok. Uma. Dois. Dois. Um. Um. Já passamos. Desculpe. É perto da Fatori. Aperta a Fatori. Não. Toma. São esquivos e 40 quilos. São esquivos Estás a ser meio torneio 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 Sim. Não só não, nem também. Fácil, não só não! Tenha o telhado... glam, glam! Não dá duas vezes sătați, àaahhh! 10 ui! T вок Kryatta de Inhouse! Vou usar muito toque Tem 2 É que é isso que eu tô fazendo Vamos embora Vamos embora Não é mesmo, toma esse Ah, deixa eu fazer Ah, deixa eu fazer Ah, deixa eu fazer Ah, deixa eu tocar Ah, deixa eu tocar Ah, deixa eu tocar Ah, deixa eu tocar Ah 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 Não fui eu Não Ah Não. Vai? Não! Vamos ver, e aí que tem. Eu vou pegar em dois. Eu vou pegar em um centro. E atlas no centro. A voz que ele... Não, não. Tá, 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 tá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Vou prometer no Sprintawa. O que? Calma que ele pôs cá É só o filho Lululul, o outro Ai, deixa eu tomar montanha Deixa eu tomar montanha Deixa eu tomar montanha É o preço Olha, o brô E aí, a matinha É, agora eu vá Olha, a matinha Olha, isso foi, olha Olha, a matinha É Bernardo Depois que eu trago a carrinha Depois que eu trago a carrinha Eu vou a buscar a carrinha Bernardo Eu vou a carreira Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.